Quem tá errado aí? É o pastor? É a Vitória? Quem tá errado? Eu sempre digo pro meu filho, filho, seja exemplo, filho, não seja como o mundo quer que você seja, não se adequa a esse mundo, não. Seja diferente, faça diferença, mostre esse Jesus. Não fale só dele, não, porque falar já tem gente demais falando por aí. Agora, exemplo, são poucos. Poucos. Muito? Muito. Eu não sei se vocês viram aí o boom que deu o assunto da Vitória Souza, mas hoje nós vamos falar sobre ela e talvez você não saiba do que nós vamos falar, mas pra isso você tem que assistir o vídeo até o final, né? Mas antes disso, você que caiu aqui de paraquedas, já se inscreva no nosso canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo nosso, nós temos vídeos aqui todos os dias, de domingo a domingo. Ah, e não passa por esse vídeo sem deixar, sei lá, o pessoal tá complicado deixar o like. Pois não é. Dá um like aí, é tão fácil, só assim, pique, um like, um like. Ah, eu acho que é, eu acho que eles entram-se no vídeo pra ver, pula pra parte interessante, depois vai pra parte... Acaba esquecendo até de dar o like, né? Ah, não passa não, gente. Eu sempre falo pra abençoar o nosso canal com o Pix, né? Porque nós temos que ajudar a Patrícia e o gente, nós precisamos arrecadar. Ajuda aí o nosso Pix, é o meu e-mail que estará fixado nos nossos comentários, tudo minúsculo. Se você puder doar um real, gente, que seja, se pode fazer falta, não doe não, mas a maioria, eu acho que pode doar um real. É, um real. Ou adquira as nossas camisetas, o link tá lá fixado nos nossos comentários, na descrição do vídeo. Ajuda aí o nosso canal. E outra forma, que eu tava dizendo agora, tem gente que não tem condições nenhuma. Ajuda de outra forma, compartilhando. Ajuda assistindo o vídeo. Assistindo o vídeo. Assistindo a propaganda. Sim. Ah, então não é desculpa deixar de abençoar, né? Eu tenho certeza que aquele que abençoa, é abençoado. Então, ajuda aí o nosso canal, gente. Às vezes eu me pergunto, às vezes eu pergunto para os meus amigos, às vezes eu pergunto para o meu filho, o que que está acontecendo com o nosso mundo? Né? Não é só com o Brasil, não. O que que está acontecendo com o mundo? É. Com as pessoas. Com as pessoas, com as pessoas que têm o título de cristão. Muito tempo atrás, muito tempo atrás, estou eu consagrando a minha vida ao Senhor Jesus. Firme, forte, jejuando, me entregando a esse Deus. Do nada, o pastor da minha igreja me chama. O Ender chama ele lá para mim. E lá fui eu, todo humilde, ver o que que o meu pastor tinha a me dizer. E o pastor acabou comigo. Eita! Acabou comigo. Falou um monte para mim. As lágrimas começaram a rolar. Eu baixei a minha cabeça, comecei a orar. E ele acabando comigo, acabando, acabando. Não com palavrões, porque o pastor não fala palavrão. Mas ele tinha a maneira dele dizer. E do nada, ele simplesmente olha para mim e diz. Olha para mim, humilde. Levanta a sua cabeça. Levantei a minha cabeça. Fixei o meu olhar. O olhar do pastor. As lágrimas rolando. E ele me disse o seguinte, filho. A partir de hoje, você é o brilho da nossa igreja. Você está preparado. Nossa! Eu acho que isso é... Nossa, eu acho, pai. As lágrimas. Deixei os olhos de água aí, hein? Pois é. Eu acho que isso aí era um teste, né? Para ver como seria a reação da pessoa. Porque se a pessoa retrucasse, ele falava, não, não pode ser o brilho. O brilho de Deus, não pode ser assim. Tanta gente falando que está preparado para receber a benção. Quero ver a bola. Tem tanta gente dizendo que está preparado para o retorno do Senhor Jesus. Falar é muito fácil. Eu não estou dizendo para vocês que eu sou santinho, que eu não erro, não. Eu estou mostrando para vocês os acertos, né? De vez em quando eu mostro os erros também. É só você assistir os nossos vídeos que vocês vão ver que eu também mostro os meus erros. Eu saí dali louvando ao meu Deus e dizendo, Senhor, obrigado, Jesus. Filho, você acha que Deus não testa a gente? Testam, né? Você precisa ser um brilho aprovado. Sim, e tem vários casos também que eu já ouvi falar, que eu já vi até testemunhos de pessoas que passaram de teste, né? Que Jesus, Deus fez teste para essas pessoas. E, por exemplo, se ela tivesse uma reação diferente daquela, talvez ela não teria recebido a pena. Às vezes, filho, Deus até, eu não sei nem sei até que ponto Deus é capaz de fazer esse tipo de coisa. Sim. Mas, às vezes, Deus deixa com que as pessoas aconteçam isso na vida, outras pessoas. Até mesmo para as pessoas olharem no espelho e dizerem, não, realmente, eu não estou preparado. É, para ela cair em si. Porque as pessoas querem, 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 querem. Mas, na hora de dar alguma coisa, de mostrar de verdade, mostrar esse Deus que sai da sua boca, não mostram. Pois é. Na hora que tem que, né? Não. Fazer reagir. A pessoa reage. O eu grita. O eu domina. O eu... Eu posso, né? Pau, pau. Pera, pera. Aqui levou. Aqui levou, já devolveu. Ah, chegou até aqui. E vai, vai ouvir. Falou? Vai escutar também. É, olho por olho, dente por dente. Jó. Jó. É linda a história de Jó. Sim. A gente chora com a história de Jó. Que lindo. Quando o pastor sobe daquele altar e conta, né, o que aconteceu na vida de Jó. Mas na hora que é pra pessoa ser o Jó, aí não acontece. Ali é que tá o problema. É, muitas pessoas aí cobram o que elas mesmas nem são, né? Tem o... Por exemplo, tem muitas pessoas... Até no nosso comentário que eu já ouvi o senhor falar pra mim, que elas são a tal das perfeitas, né? A tal de Jesus Cristo na Terra. Porque elas cobram o que elas nem são. Cobram a perfeição e nem elas são perfeitas. Vitória Souza foi expulsa da igreja. É. Você sabia disso? Não. Então como é que você fala aí? É, eu tô concordando. Ó, cuidado com essas concordâncias. A gente tem que tomar cuidado. Vitória foi expulsa da igreja e acho que não é novidade. Talvez você tenha visto. Mas caso você não tenha visto, eu vou mostrar só um pedacinho aí. Assista aí pra vocês verem o que aconteceu com a Vitória Souza. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Glória a Jesus que vença. Só quem me acompanha nas redes sociais, sabe que a Vitória tem uma palavra, a Vitória tem uma ministração. E foi passado um cronograma pra mim, que eu estaria ministrando aqui hoje. Entendeu? Só que o pastor disse que eu tenho que ter 30 minutos porque eu sou um produto, tá bom? Porque ele me pagou e é por isso. Mas, irmãos, eu quero dizer que graças a Deus nós não cobramos. Porque pela lógica, o valor que nós pedimos é o combustível, uma ajuda de custo. Pra gente comer na estrada. Eu não cobro muito caro, não, irmão, porque eu não acho justo, tá bom? Então eu quero dizer pros irmãos que meu papel foi feito, eu cheguei aqui, passou o cronograma, depois mudou. Eu vim aqui pra adorar. A Vitória não é produto, eu sou uma adoradora, tá bom? Então eu quero dizer pra vocês que como pode que eu me ver como um produto, eu vou me retirar e não vou ministrar aqui hoje porque eu não sou produto, eu sou adoradora. Glória a Deus! Vai pro Deus! Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus! Primeiro o pastor não ia trazer ela, viu? Por todo escândalo que aconteceu o pastor não ia trazer, ele nos perdoa, tá filha? Mas queria ela, irmã, tá bom? Nós não íamos trazer ela pra nossa igreja. Muitos obreiros, mas eu, quem pagou isso foi eu. O pastor da igreja que pagou. E o pastor da igreja que faz como o pastor manda, não é como o que não. A luz Jesus, ele é produto na verdade, tá bom, irmão? Vamos ouvir a mãe de Jesus. Fior, tira ela, irmão. Paguei. Três minutos. Tchau, Fior. Beijo. Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus comigo nessa noite. Nós te adoramos, Jesus. Essa igreja é tua. Nós pertencemos a ti, Jesus. Ah, se não fosse a tua misericórdia sobre nós, Jesus. Nós não estaríamos aqui nesta noite, Jesus. Levante as suas mãos e adore ao Senhor Jesus. Porque ele é tudo pra nós. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele tem salvação pra você. Ele tem renovo. Ele vai te levar pro céu. Quem tá errado aí? É o pastor? É a vitória? Quem tá errado? Na sua opinião. Eu não tô fazendo esse vídeo pra falar quem tá errado, não. Esse vídeo aqui, na verdade, é pra falar sobre mim. E sobre o ser humano. Sobre exemplos que nós temos que ser, que nós temos que seguir. Não é? A única coisa que eu tenho pra te dizer é que, se caso houvesse uma bênção para ser entregue ali, se perdeu a bênção. A bênção foi por água abaixo. Não tem mais bênção. O pastor Magnão fez um vídeo falando sobre esse assunto da Vitória Souza. E do nada ele solta o seguinte, que ele foi bloqueado pela Vitória Souza. Vitória Souza bloqueou ele. Ele não pode mais ver nada no Instagram de Vitória Souza. Por quê? Porque ele faz vídeos falando sobre Vitória Souza, discordando de ele e coisas. Você sabe que uma das pessoas que mais tem cuidado quando ele fala do outro, aqui na plataforma do YouTube, é o pastor Valenão. Eu já vi vídeo dele, ele toma muito cuidado. Muito cuidado, sabedoria. O Espírito Santo usa esse homem tremendamente. Se fosse pra... Me exorta, pastor. Me exorta, me mostra, me mostra. Que prazer a gente ver um homem de Deus, André. Te exortar, meu filho. Respeita um pastor. Ele é ungido, ele não é qualquer um. Foi Deus que ungiu. Ainda que você pense assim, ele está errado. Não pensa nele nesse momento. Pensa em você. Sim. É a sua vida, não é a vida dele. É, e se pensar nele, é... Pede pra Deus, né? Mostrar que ele está errado, né? Não você julgar. Não retucar, não bater de frente e expor dessa maneira que foi exposta. É. Você acha que se o pastor Vagnão fazer vídeo aqui falando de mim, me exortando, eu vou bloquear o pastor Vagnão? Ou outro pastor, você acha que eu vou bloquear? Não. Não. Principalmente pastores que eu olho e vejo que são homens de Deus. É um exemplo. Ele pode mudar a minha vida. Eu estou aqui pra ser ajudado. Eu estou aqui pra ajudar e ser ajudado. Quem me dera, algum pastor aí, fizesse um vídeo, falando e me mostrando. Por exemplo, eu não estou livre disso, eu erro também, eu piso na bola. Sim, eu acho que é até bom o pastor ver e falar, ah, você, vou disso aqui, isso aqui, pra você tomar mais cuidado. Isso, talvez ele não teve a oportunidade de falar com ela, ou até teve, mas ele está querendo. Quando um pastor fala de um vídeo assim, ele não quer falar especificamente pra diminuir aquela pessoa. É, pra ofender. São pessoas e vidas que seguem o exemplo daquela pessoa, onde ele alerta os pontos errados que as pessoas têm que acordar, porque são vidas que estão se perdendo e são vidas que não vão pra onde tem que ir, que é o céu. Então, o foco principal de tudo isso é o céu, é a salvação de vidas, é a alma dessas pessoas. Me entristeço muito em ver uma atitude dessa. Sim. Eu já fui cantor, eu já cheguei numa igreja de acordar uma hora da manhã, porque a igreja era muito longe para cantar. E olha que a igreja não tinha três mil reais pra pagar, não. Eu ia lá por amor. E chegando naquela igreja, o pastor olhar pra mim e dizer, não, você não vai cantar hoje. Eu ia falar o quê pra aquele pastor? Eu ia ficar bravo com ele? Não pode, né? Eu ia expor, eu ia subir no altar e falar pra ele que... Olha, isso aqui, isso aqui, o pastor fez isso aqui comigo, eu tô deixando a igreja por causa disso aqui, isso aqui. Se eu tivesse respondido àquele pastor quando ele acabou comigo ali, eu ia perder a unção que o senhor preparou para... Pai, eu tenho certeza, como eu já disse em outros vídeos, eu tenho certeza que o senhor é o escolhido de Deus e se o senhor tivesse discutido com aquele pastor, eu tenho certeza que Deus ia lançar assim. Talvez ele não tiraria nem o som, ou talvez sim, mas eu acho que ele lançaria um castigo. Deus, ele não castiga, filho. É. Nós é que nos castigamos. É verdade. Quando nós rejeitamos a palavra de um homem de Deus, quando a gente vira as costas, as pessoas tendem a achar que a santidade dela é maior do que a dos outros, talvez por causa do nome na internet, o nome famoso e acha que pode tudo, mas não pode. Nós precisamos saber o nosso lugar, o momento de calar e o momento de falar. Falasse depois ali no cantinho com o pastor. Ô, pastor, por que o senhor fez isso? Se ela quiser... Eu não falaria com o pastor. Eu tenho tanto respeito por pastores. A não ser esses pastores que distorcem a palavra de Deus. Mas aí, eu boto a boca, eu falo mesmo. Agora, eu não tenho como bater, vir aqui e falar, por exemplo, do pastor Vagnão, porque ele acabou comigo, ele falou-me. Não. Primeiro que ele não acaba com ninguém. É, ele não fez tanto demais. Ele fala o seu ponto de vista, ele fala sobre o pecado, ele fala sobre a palavra do senhor, ele fala sobre essa geração podre, que busca o seu eu, busca a sua satisfação carnal, a sua satisfação de dinheiro, de benfeitorias. Sim, o foco que é o céu, estão fazendo a curva, estão deixando pra lá e ele vem bater de frente com isso para que essas vidas acordem. Eu vi vários vídeos dele falando sobre a Vitória Souza, é um alerta para que ela acorde, é um alerta, porque ela é jovem, ele ainda fala, ela é muito jovem, gente, não vai lá fazer nada com ela. E mesmo assim, ela foi lá e viu e bloqueou, ele não vai mais ver nada meu e acabou. Ou seja, se Deus repreendesse ela, falando com ela, porque Deus fala com a gente, a gente consegue ouvir a voz de Deus. Deus, ele usa as pessoas para nos repreender. Ou seja, se Deus, por exemplo, tem passagem na Bíblia que Deus realmente falou diretamente com aquela pessoa, deu pra ouvir a voz de Deus. Então, se Deus falasse com ela assim, você errou, você errou, você errou, tal, 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 ela deixaria Deus de lado e começaria a sentir raiva dele? Vai saber, né, filho, as pessoas, eu fico assim, sabe, triste, sabe, em vez de ter a união, o agradecimento. Os cristãos agora mais do que nunca poderiam se unir. E nós estamos no fim dos tempos, na volta do Senhor Jesus, preparar as nossas vidas, né, preparar, ajudar um ao outro. Ô irmão, não faça isso, você... não, mas as pessoas não aceitam mais isso. Pois é, e ou seja, o pastor Vagnano, ele é um homem muito usado por Deus, né, então, certo que nem tudo o que ele fala é fato, né, porque é humano como eu, como você. Mas ele é a opinião dele, né, ele não falou algo, ah, Vitoria Souza... Ele não condenou ninguém. É, deveria apagar. Não, não, ele o condenou, ele só pôs o seu ponto de vista. É, são vidas que estão perdendo as bênçãos do céu por falta de entendimento, por falta de sabedoria, por falta de humildade. Por falta de ouvir a voz do Senhor Jesus, os ensinamentos verdadeiros do céu, de ouvir homens e mulheres de Deus que nos orientam. Porque o que mais existe hoje nas igrejas são pessoas buscando ouvir aquilo que os ouvidos delas querem ouvir, não o que precisam ouvir. Vai numa igreja e não ouve e fica de galho em galho mudando de igreja, até que encontre a tal da igreja que fala aquilo que ela tanto queria escutar. É, e pior de tudo, são milhares e milhares de pessoas sabendo dessa, como que eu digo, carência das pessoas, estão sendo levantadas em nome do nosso Jesus para falar o que as pessoas querem ouvir, querem escutar. Estão esquecendo de te dizer que o que salva é a verdade, o que liberta é a verdade, que às vezes dói, às vezes a gente fala, não, eu não merecia. Quantas foram as vezes que eu escutei coisas em que na hora ali eu queria até, sabe filho, revidar, eu falo para o meu filho, filho, eu estando errado, eu estou estando certo, eu estou certo. Respeita o seu pai, quem vai justificar, quem vai mostrar tudo, é Deus, onde está a confiança desse Deus que a língua tantos fala. Pois é, você já me disse isso, eu estou no certo ou errado? Eu estou certo. Se eu estiver errado, pede para Deus colocar isso no meu coração. As pessoas estão tão ansiosas, que estão esquecendo de descansar no Senhor, falam tanto de uma justiça de Deus, mas que elas mesmas querem se justificar. Mostrando sempre, né, eu queria ver alguém dessas pessoas vindo e falando, olha gente, eu errei, eu pequei, eu pisei na bola. Você não vê isso, ela só vem para justificar, olha eu, 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 o eu, o eu, o eu, o eu, o eu, não entra no céu. Ei, bora pro céu, bora, bora pro céu.